Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Fucca Rory e esse vídeo é para você que está em busca de liberdade, você que está em busca de não depender mais de ninguém, você que é independência, você que vive sempre precisando de pessoas para você se deslocar para os lugares, você que enfrenta ônibus, você que sofre com fila de ônibus, vive pegando alternativos, vive pegando aplicativos, vive dependendo, chamando um, chamando o outro para te levar para os lugares. Então, você que é a pessoa mais direcionada. Então, quando resolvi fazer esse vídeo, é justamente porque eu sou o único no Brasil que tem esse método que vai te ajudar a dirigir no mesmo dia. Hoje, eu atendo clientes em qualquer lugar do Brasil, onde eu passo apenas um final de semana e eu vou destravar a mente dessas pessoas que não conseguem sequer entrar no veículo e dirigir. Ok? Então, todos os benefícios que uma pessoa desfruta por poder dirigir um automóvel, levar sua família, cuidar da sua família, levar para a escola, fazer compras, coisas do dia a dia. Então, se você não consegue, você sempre depende de outra pessoa. Isso aí, muitas pessoas relatam que não conseguem entender por que que não conseguiram dirigir. Tá? Então, eu tenho uma solução para você que já se habilitou ou até não conseguiu se habilitar ainda porque você não acredita que você tem mais condições de dirigir. Esse trabalho é único no mundo, tá? Com a eficácia na qual eu faço você superar, desaparecer, perder todo esse bloqueio, todo esse entrave que não faz bem para você. Então, você não aguenta mais com esse sofrimento, né? Muitas vezes você compra um carro, ele fica guardado na garagem, se acabando, se desvalorizando, e você não faz nem ideia do prejuízo financeiro que você tem, sem falar do prejuízo emocional, por você não conseguir desempenhar essa atividade de direção, de condução, de você pegar um carro e conduzir para qualquer lugar, sem depender mais de ninguém, sem estar gastando mais dinheiro com aplicativos, sem estar gastando dinheiro com táxi, pagando uma pessoa para dirigir para você, tá? Você vai ser livre e independente, tá? Então, deixa eu me apresentar para vocês, né? Como eu falei, eu sou o Marco Fucarroi, eu sou filho de motorista profissional, né? Meu pai possuía caminhão, e desde criança que eu vivia com ele, colado com ele. Então, deu para passar, para me passar durante toda a minha vida, né? Até eu tirar minha carteira. Muito conhecimento, né? Eu vivia na estrada com meu pai. Então, aprendi toda a parte mecânica, elétrica, manutenção. E quando eu completei meus 18 anos, fui trabalhar numa empresa, e as pessoas perceberam, né? A qualidade da condução que eu já tinha, conhecimento. E logo me promoveram para ser motorista. Depois de motorista, comecei a tomar conta lá da empresa, na parte de compras, né? E aí, fui desenvolvendo mais e mais potenciais, estudando, né? Toda a parte administrativa. E, enfim, sempre com a parte de direção, fazendo parte do meu trabalho, do meu desenvolvimento. Quando foi em 1995, eu fiz o concurso numa empresa de saneamento aqui no estado de Pernambuco. Eu passei em primeiro lugar e comecei a desenvolver a atividade também profissional lá dentro, de motorista. Assumi a chefia do gerenciamento da manutenção mecânica nessa empresa de saneamento aqui no estado. E, em 97, eu passei em outro concurso, onde eu trabalhava com ambulância, né? Com transporte de emergência aqui no hospital do estado. E sempre fui ativo, sempre buscando mais, sempre buscando. E quando foi em 98, eu fiz um curso para ser instrutor. Estrutor, instrutor de centro de formação de condutores, porque eu comecei a trabalhar depois em escalas, e eu ainda via que tinha uma brecha para poder passar meu conhecimento. Então, nessa autoescola, quando eu começava a atender, a dar aula para as pessoas, depois, eu comecei a atender mais as pessoas que tinham dificuldade de aprender, que tinham mais dificuldade de desenvolver. Os outros instrutores sempre jogavam para mim, porque eu era sempre o extra, né? Eu ia fazer sempre, dar aulas extras. E eles mandavam as pessoas com maior dificuldade para mim. Só que isso me valeu de tirar o proveito das dificuldades que eu estava tendo nas mãos, e tornando isso uma oportunidade. Foi quando eu comecei a me especializar no atendimento de pessoas que tinham medo de dirigir. Comecei a fazer o anúncio no jornal. E foi em 2002, quando saiu a primeira matéria, falando sobre o medo de dirigir, onde eu fui entrevistado. Várias matérias, tá? Mas como isso começou em 2002, já começou a sair matérias falando sobre um profissional especialista em medo de dirigir. Então, cada vez mais me aprofundando no conhecimento, e me bateu aquela vontade de ser um diretor, um diretor de centro de formação de condutores. Mas aí, o que aconteceu? Eu precisava ter nível superior. E foi em 2003 que eu entrei na faculdade, e minha primeira graduação na área de educação, gestão, de trânsito, e tecnologia de transportes. E aí, foi quando, cada vez mais, me aprofundava nessa área de formação de pessoas. e depois, no ano seguinte, que eu concluí o curso, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, tá? Tanto clínica institucional, e fiz uma certificação em coach, onde a gente consegue levar as pessoas do ponto A para o ponto B. e ir de lá para cá só atendendo pessoas que já estavam sem condições de dirigir. Pessoas desesperadas, pessoas que estavam buscando solução. Então, de lá para cá, já ao longo de 20 anos, eu estou atendendo pessoas com esse problema, pessoas que estão fora, totalmente fora da condução de veículo. Então, passo para você meu contato. O meu contato é 81-DDD-988-893040. Eu tenho provas, através de filmagens, que eu faço por cada aluno que eu atendo, e pego um depoimento deles, no momento que eu estou atendendo. Pois fui atender, já fui atender cliente no Macapá, no estado do Amapá. Fui atender gente aparecida de Goiânia, no Goiás. Já fui atender clientes no Mato Grosso do Sul, Paraná, várias capitais do Brasil que eu vou fazer atendimento, porque eu preciso apenas de um final de semana para resolver esse grande problema que você tem e não consegue encontrar um especialista que consiga resolver seu problema. Eu tenho um depoimento de uma pessoa, ela foi gerente do Banco do Brasil, na cidade da Bahia, e ela já tinha recorrido para várias auto-escolas, várias aulas que ela fez, terapia, anos e anos de terapia. Ela fez regressão, tudo isso ela viajando para São Paulo, fazer esses contatos, viajando, em busca de uma solução para dirigir. E quando ela encontrou o meu contato, eu precisei de apenas um final de semana para resolver o problema dela. Você vai assistir todos esses depoimentos, eu vou selecionar algumas dezenas de depoimentos para que você comprove e se identifique com algum deles e não perdi mais tempo para me contratar. Eu vou atender você em qualquer lugar do Brasil e apenas no final de semana eu consigo fazer você dirigir para você destravar essa mente e esse medo que te tranca, que te impede de ir para você realizar o seu sonho. Tá ok? Então faz logo o contato, deixa aí os seus contatos, que a gente te atende imediatamente. Tá bom? Um grande abraço e espero por você.